Boa tarde, pessoal. Agora são 14 horas e 58 minutos do dia 17 de outubro de 2018. Uma quarta-feira de chuvas aqui no Rio de Janeiro e eu acabo de receber vários áudios aqui. E um deles, de um taxista de São Paulo, chamado Orgui, onde ele está extremamente indignado com a situação da profissão de taxista no Brasil. E eu, Paulo Silva, taxista titular, ex-taxista auxiliar e representante no País da Ordem dos Taxis do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, eu quero dizer para o taxista de São Paulo, Orgui, e para todos os outros taxistas do país, para prestarem atenção no que eu vou falar. Olha, se você, taxista que está me ouvindo agora, valoriza a profissão, você presta atenção no que eu vou falar agora. E você que valoriza a autorização, o alvará, pode parar com o vídeo e fazer outra coisa que o que eu vou falar não vai ser útil para você. As palavras, as frases que eu vou dizer agora, são inúteis para aqueles que valorizam o alvará ou a autorização. Aquele pedaço de papel que é emitido injustamente pelos municípios ou prefeituras. Taxistas, taxistas que realmente valorizam a profissão, têm que tomar a primeira medida, transformar essa energia de indignação em rebelião. Mas, a produção de uma rebelião, dessa indignação, com conhecimentos. Você precisa conhecer o sistema aplicado na profissão de taxista. Esse sistema, ele foi classificado com o nome de mercantil e escravocrata, depois de estudos da Ordem dos Taxistas do Brasil. Você vai lá no Google e digita sistema mercantil e escravocrata na profissão de taxista. Você que valoriza a profissão, precisa ser doutor nesse assunto. Você precisa saber exatamente, você conhecer como é que funciona esse sistema mercantil e escravocrata na profissão de taxista, que ele funciona na profissão, na vida dos taxistas em todo o país. Você vai levar, no máximo, uma hora para você adquirir esses conhecimentos. Você vai no Google e você vai descobrir como obter esses conhecimentos. Depois de você conhecer o sistema que é aplicado na sua profissão, você vai ter o segundo passo. Você vai lá no YouTube, no canal Movimento Taxistas Livres, e assiste o vídeo que tem o nome, o título, Eu só queria explorar. Então, depois de você obter esses dois conhecimentos, desses dois pontos, que tratam objetivamente da profissão de taxista do Brasil, você vai ter o terceiro passo, que é conhecer o projeto da Ordem dos Taxistas do Brasil, que também está publicado no Facebook e no YouTube. Você escolhe aonde você quer conhecê-lo. Diante desses três pontos, de você saber dominar o assunto, desses três pontos, eu vou te dar a quarta opção, o quarto ponto. O quarto ponto que você precisa ter é o seguinte. Sabe esses políticos que você conhece, que estão nos municípios, nas cidades, no Brasil todo, eles estão espalhados por todo o país. Esquece eles. Não peça mais nada para eles. Depois, essas lideranças que você conhece, que você diz que são líderes, você também esquece eles. Inclusive, todos os presidentes dos sindicatos dos taxistas e todos os presidentes das cooperativas de taxistas do Brasil. Sobre a profissão de taxista, você não peça nada a eles. principalmente aqueles que disseram que era para defender o PL 5587, o PLC 28, que gerou a lei federal 13.640, de 2018, que permite motoristas prestarem o mesmo serviço de transporte da profissão de taxista, que já foi legalizado, já foi regulamentado. Então, esses falsos políticos e falsos líderes de taxistas, você esqueça que eles existem. procurem outros, outros que defendam a mesma ideologia, a mesma filosofia que a ordem dos taxistas do Brasil está lutando desde 2011. Se você, Orgui, e outros taxistas quiserem entrar em contato comigo, ou com a ordem dos taxistas do Brasil, é só me procurar nas redes sociais, a página da ordem dos taxistas do Brasil está lá no Facebook, e o canal Movimento Taxistas Livres, você também pode me encontrar. Ou então, anota aí o meu WhatsApp, é 98603-8605, o DD é 21. Vou repetir, o DD é 21, e o número é 98603-8605. depois de você saber disso tudo, que em menos de um dia você consegue adquirir esses conhecimentos, você decida se você quer lutar com a ordem dos taxistas do Brasil, ou com outra organização que defenda a mesma ideologia. Tá bom? Se nós não nos mobilizarmos para salvar a profissão sem os falsos políticos e os falsos líderes de taxistas, a profissão de taxista tem grandes riscos de acabar em breve. Muito obrigado por você ter me ouvido até agora, um grande abraço, meu nome é Paulo Silva, eu exerço a profissão de taxista desde 1997. Inicialmente, eu comecei como taxista auxiliar, e no ano de 2000 eu fui transformado em taxista titular. Um grande abraço e vamos lutar pela profissão e não mais por autorização. Isso que levou a gente a chegar aonde nós estamos. Um grande abraço. está na letra 11 촉 após